Depois de instalado o meu dispositivo USB aí, vou abaixar aqui o volume da TV, formatei o meu cartão em FAT e agora eu vou gravar, olha o que vai aparecer, ele fala que eu tenho apenas 35 minutos para gravar, e estava mostrando lá a taxa de gravação, agora para parar eu tenho a opção aqui no controle, parar, então se vocês verem, ele aparece um rackzinho aqui, bem no canto, olha lá, um rackzinho ali bem bonitinho, informando que está gravando. Agora eu vou parar aqui, na opção do botão, olha lá, você deseja parar a gravação? Vou dizer que sim, vou arrastar a seta aqui para o lado e vou apertar o do meio, pronto, ele parou a gravação. Se eu quiser gravar o jogo e vou ter que sair, eu posso desligar a televisão? Pode, eu vou mostrar isso para vocês, esse é o botão da TV, eu vou desligar ela. Se vocês forem ver, o meu pendrive aí está piscando, aqui em cima no aparelho aí, tá? Esse pisca-pisca é sinal que ele está tendo a gravação aí, tá?